Música Diretores da Kodak, responsável pela marca na América do Sul, estão em Manaus para avaliar a possibilidade de expansão da empresa na região. A Kodak fabrica máquinas fotográficas desde 1888 e hoje possui operações de manufatura na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Na manhã desta sexta, 13 de agosto, Gilberto Farias e Luiz Medina visitaram a redação do Jornal Diário do Amazonas e falaram sobre a expectativa dos benefícios que a região pode representar para o setor econômico. Um dos maiores benefícios que a gente vê em longo prazo, 10, 20 anos para Manaus, é a questão da floresta amazônica. Cada vez mais os clientes estão procurando produtos verdes. Além disso, existem os benefícios. O portfólio da nossa companhia da Kodak é muito amplo. E nós estamos estudando grandes possibilidades de investir na região. Por enquanto é estudo, mas nós estamos estudando isso seriamente. Além da China, só no Brasil e mais recentemente na Índia, a empresa fabrica câmeras para exportação no mercado. Os produtos Kodak estão disponíveis em praticamente todos os países.